E aí Onde vai dar para derdoar? Bilhia whileh. Sim, a forma assim, a forma assim, a forma assim... Aprenderai, ai vai, ai vai! Se eu vou fazer o meu lado, eu vou fazer o meu lado. Já está aqui no lado. Agora, eu vou fazer o meu lado. Eu vou fazer o meu lado. Eu vou fazer o meu lado. Não, 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 não. Não, não, não. Amém. Vamos lá. 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 Vamos lá.